E aí pessoal, beleza? Vamos fazer o desafio de insígnia grande salto flutuante. Vamo lá! Só acho mais alto do que tipo os flutuantes resistentes. Vamo lá! Vou reiniciar. Tem tantas! Não sei nem o que dizer! Tem tantas! Não sei nem o que dizer! Tem tantas! Não sei nem o que dizer! Tem tantas! É grande! Ainda bem que quase acabou. Ih! Bateu nervoso! O que é isso? Vou tentar fazer logo isso aqui também Vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Valeu por ter assistido. E até a próxima.